Aulas remotas com as tias Adriana, Marcineide e Vanessa Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Com a tia Vanessa está. E hoje nós vamos ouvir uma história bem legal. É a história do patinho feio, tá certo? Então vamos lá. Prestem muita atenção. Era uma vez. Uma patinha, essa patinha queria formar uma família. E para isso ela precisava colocar ovos no seu ninho e chocar, esperar eles nascerem para ela ter a sua família. E ela fez isso. Foi lá para o ninho da patinha, colocou seus ovinhos e ficou esperando os ovinhos nascerem. Um dia ela percebeu que tinha um ovo maior do que os outros e ele era um pouquinho diferente. Mas ela simplesmente recebeu aquele ovinho, aconchegou e esperou que ele nascesse. E passados muitos dias que a patinha estava no ninho, seus ovinhos começaram a quebrar. E os patinhos a saírem de lá. E foi nascendo de um por um, cada patinho mais lindo que o outro, bem amarelinho, bem bonitinho. E a mamãe pata estava muito feliz com aqueles seus filhotinhos. Só aquele ovo grande que demorou a nascer, ela já estava ficando preocupada. Mas de repente ela escutou, craque, 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 o ovinho também estava se quebrando. E o patinho nasceu. Só que aquele patinho era diferente dos demais patinhos. E os seus irmãozinhos não queriam brincar com ele. Quando ele chegava perto deles, eles não queriam brincar com aquele patinho. Diziam que ele era feio. E o patinho ficou muito triste e foi embora daquele lugar. Fugiu. Foi embora. Quando ele chegou lá no outro lugar, ele tentou fazer novos amigos, mas não conseguiu. Tentou ser amigo do cachorrinho, ele não quis. Tentou ser amigo do gatinho, ele também não quis. E ele muito triste e ia de cabecinha abaixo chorando. Quando lá numa lagoa, ele viu um lindo animal. Ele ficou muito encantado, porque era muito lindo. Ele era branco, grão, lindo. E aquele animal veio até ele falar com ele. Oi, tudo bem com você? E o patinho respondeu tudo. Mas eu estou muito triste, porque minha família não me aceita como eu sou. Eles me chamam de patinho feio. Ora, mas patinho, você não é um patinho. Você é um cisne. Você vai crescer e vai ficar assim como eu, porque você é da minha família. Ah, mas o patinho ficou muito feliz. Ficou radiante. E ficou ali junto daquele cisne por muitos, muitos, muitos dias. E quando passou o tempo, o patinho cresceu e se transformou naquele lindo cisne, igual àquele outro que ele tinha encontrado antigamente. E essa é a nossa historinha de hoje. A historinha do patinho feio. Então, pessoal, com essa historinha de hoje, do patinho feio que se transformou num cisne, nós aprendemos o quê? Aprendemos que todos nós somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. E cada um tem a sua beleza lá no seu interior. Ninguém precisa querer se parecer com ninguém, não é verdade? Cada um é lindo e especial, sendo do seu jeito, tá certo? E agora, nós vamos fazer a nossa tarefinha de hoje. Ela vai aparecer na telinha pra vocês e a tia vai explicar como é. Então, na nossa tarefinha de hoje, nós vamos ajudar a mamãe do patinho feio a encontrá-lo. Então, para ajudá-la, nós vamos colocar pedacinhos de papel no caminho até chegar no patinho, tá certo? Vocês vão pedir a ajuda do papai e a mamãe pra cortar os pedacinhos de papel e colocar cola pra vocês poderem fazer a atividade, tá certo? Caprichem bem muito e depois mandem as fotinhas pra tia ver lá no nosso grupo do WhatsApp.